Nasceu Jesus O Filho de Deus Perfeito e justo Pra si és prometido Com os seus Pés em os santos Pés em os santos Nasceu Jesus O Filho de Deus Messias prometido Santo justo Com os seus Pés em os santos Pés em os santos Que poderia esmagar Todas as montanhas Mas esperou para crescer Para sangrar Em meu lugar miserável Pés em os santos Pés em os santos Pés em os santos Nasceu Jesus Nasceu Jesus O Filho de Deus Messias prometido Santo justo Pés em os santos Com os seus Pés em os santos Pés em os santos Pés em os santos Todo o universo Todo o universo esmagar Todo o universo esmagar Ele esperou Seus pés em os santos Pés em os santos Para sangrar Em meu lugar Com os seus Pés em os santos 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 Pés em os santos